Você vai precisar do que? Liquidificador, tá? Receitona maravilhosa. Creme de leite, vem pra cá. Tenho aqui seis bananas, eu tô usando a banana nanica. Aqui, pra facilitar no liquidificador, eu vou cortar elas bem menores aqui. Coloquei uma caixinha de leite condensado. Tenho também leite em pó. Esse leite em pó, ele vai me trazer sabor, mais cremosidade pra essa minha receita. Tampou essa beleza aqui, vem batendo, ó. Aqui é importante que você bata por dois minutos, tá? Você vai precisar de um refratário, tá? Eu tenho um aqui, ó, quadrado de vidro. Esse cremão aqui do liquidificador vem pra cá, ó. Olha a cremosidade disso. E esse cremão, como a gente tem a banana e a gente vai congelar, o que que acontece? Fica uma cremosidade de sorvete. Pra melhorar isso, eu tenho um creme de avelã. Vocês sabem que marca que é? Ah! Devem desconfiar. Mas não precisa ser essa não, tá? Pode colocar aí também, é... Pasta de amendoim, fica espetacular aqui. Pedacinhos de chocolate. Pedacinhos de chocolate, boa pimenta, fica espetacular. Pode ter retido, talvez. Chocolate derretido, até os pedacinhos mesmo. Dá uma raladinha aqui, tá? Eu acho que eu caprichei aqui, tá? Não precisa ser essa quantidade toda, não. E esse refratário, ele vai pro meu freezer por aproximadamente umas 5 horas. Se você fizer de noite e deixar a madrugada, no outro dia de manhã, é só correr pro abraço, tá? Vou separar esse daqui e olha só o que eu já tenho aqui, ó. E agora eu tenho esta beleza aqui. Calma aí, deixa eu puxar direito, gente. Ai, ai, ai. Vocês segurem a baba de vocês, tá? Porque isso tá um espetáculo. Coloquei um plastiquinho aqui, pra não grudar gelos, né? Nesse meu sorvetão. Esse daqui ficou por 5 horas, tá, gente? Então, se você quiser deixar mais, não tem problema nenhum. Vamos abrir, vamos fazer aqui, ó. Eita, eita. Ai, 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 meu Deus. Vamos ver, vamos ver se funciona aqui esse pegador de sorvete aqui. Ai, 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 hein, pimenta. Você vai ficar doida, hein? Tá bom, né? Tá bom. Pra quem tem vergonha, tá bom. Vamos colocar uma caldinha de chocolate aqui. Venha, caldinha. Eita, venha, 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 ó. Ai, 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 não há criança que resista. Aliás, nem adulto resiste essa beleza. Vamos provar? Vem comigo. Colherzona. Cremoso, ó. Cremoso demais, ó. Pega aqui, ó. O que que é isso? Ai, vamos lá. Gente, a cremosidade não deixa nada a desejar de um sorvete normal. Não deixa nada a desejar de um sorvete normal. Eu vou ver o mesmo. Obrigado.